Olá pessoas, e aí tudo em paz? Bacana! Bom, esse vídeo aqui é mais um vídeo daquele projeto de iniciação ao piano, tá? Eu já fiz um vídeo aqui onde eu mostrei as pessoas como tocar as notas Dó, Ré, Mi e aqui nesse vídeo e nessa página a gente vai expandir para o pentacorde completo. Então a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Usando ainda apenas a mão direita, tá? O Dó tá aqui, o Ré tá aqui, o Mi, o Fá e o Sol. Então, um dedo para cada tecla, polegar, que é o que a gente chama de dedo 1, para a nota Dó. Dedo 2, nota Ré. Dedo 3, nota Mi. Dedo 4, nota Fá. Dedo 5, nota Sol. Então, com essa melodia aqui, o que é que eu tenho? Eu vou contar aqui, 1, 2, 1, 2. Simples e bacana. Claro, eu estou ensinando no piano, mas as pessoas que tocarem violão, podem tocar, podem aproveitar o material para estudar isso aqui? Sim, desde que elas saibam onde estão as notas Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Elas não só podem como devem. A pessoa toca violino, mesma coisa. A pessoa toca trompete, a mesma coisa, tá? Aproveitem o material para estudar. A leitura, principalmente. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte. A gente deve começar de forma simples. Então, assim, nos exercícios de 1 a 4, eu toquei apenas com a mão direita as notas Dó, Ré e Mi. Agora, eu já estou expandindo, tá? No próximo vídeo daqui, eu já vou trabalhar a clave de Fá. E com essa iniciação, a gente já vai poder trabalhar muita coisa, certo? A título da gente combinar as mãos no piano, a título das pessoas de outros instrumentos poderem ler também a outra clave. Enfim, tem muita coisa que a gente pode ir trabalhando. Carlinhos, onde é que eu tenho acesso a esse material? Então, a página do Google Chrome já está pronta aqui. A página da internet. Mas, na verdade, eu uso o Google Chrome, né? Mas, a página está pronta. E aqui, olha o que acontece. Eu já tenho o link aqui para a página anterior. Nesse que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, desse vídeo. Eu estou deixando para essa página aqui, que é do exercício 5 até o exercício 8. Carlinhos, eu achei muito bom, mas eu não vi os exercícios 1, 2, 3 e 4. Aí, você clica aqui e você já está na página que tem 1, 2, 3 e 4. E aí, você clica aqui e você volta para que tem 5, 6, 7 e 8. Aqui na página, só para quem ainda não está ligado, se você clicar no exercício que você quer, tá? A gente tem aqui. Vamos dizer que você queira ouvir agora e treinar o 6. Olha o que vai acontecer. Eu já toquei e já está gravado aqui para você. Então, se você tiver dúvida, você clica. Sempre tem uma contagem antes. Presta atenção, como a gente está em um compasso 2 por 4, compasso binário simples, eu tenho 3, 2, 3, 2. E aí, começa. Repara, vou tocar de novo o 6 aqui. 1, 2, 1, 2. Mínima. Isso é mínimas. Legal, né? Sempre tem dois compassos em branco, tá? Para facilitar. A gente ouve a contagem e a gente começa junto. Meu metrônomo está a 70. Se você achar que está rápido demais ou lento demais, você pega um metrônomo para você estudar e você vai no andamento que você quiser. Beleza? Mas é isso. Meu canal é para poder trazer material para as pessoas estudarem. Isso aqui, provavelmente, daqui a pouco vai fazer parte de um curso, né? Que eu devo lançar lá pelo Hotmart daqui a algum tempo. Então, quem quiser aproveitando agora, vai aproveitando aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui para finalizar com a turma. Muito material, assina o canal, se inscreve, ativa o sininho aí para você ouvir, porque sempre tem vídeo novo, sempre tem material novo, tá? O link para essa página está aqui na descrição desse vídeo. É só clicar que você vai lá e você já tem as duas páginas. O que eu achei interessante é que ontem tinha pessoas, eu li os comentários aqui no YouTube, tinha gente falando cadê, quando é que vai ter o próximo vídeo do piano? Tá aí. Obrigadíssimo. Forte abraço. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu.